Fala galera! Beleza? Aqui que eu tô falando do Nanofax aqui pra trazer mais um vídeo pra vocês, estamos hoje aqui, depois de muito tempo, Nanofax Land, exatamente, quem tava com saudade? Deixa aí nos comentários se você tava com saudade desse mapa aqui, resolvi voltar, fazer alguns videozinhos, não sei se vai ter a frequência que tinha, porque, mano, tá no nível da série, tá muito difícil de fazer as coisas, tá ligado? Tá muito difícil, eu não sei quanto tempo faz que eu fiz o último vídeo, deve fazer uns 3 meses já, mas esse aqui, pra quem não conhece, quem chegou no canal nesse meio tempo aí, assistindo a série de Terra Firma, esse aqui é a minha série principal, digamos assim, é a mesma coisa que a Casa Automática Vinícius 3, esse aqui é meu mapa, tá ligado? Esse aqui é a Nanofax Land, é a Nanofax Land 7, mas é a Nanofax Land, entendeu? Na verdade, acho que é a Nanofax Land que eu fiquei mais OP de todas, por incrível que pareça, sempre fica mais complicado aí, né? Mas é isso. E qual que é a ideia desse mapa todo? A ideia é automatizar tudo que é possível e imaginável dentro do rolê. Então, essa aqui é a minha basezinha, pra quem nunca viu, eu fiz uma super torre, que eu coloquei um pouco de mata em volta, no começo tava maneiro, agora tá parecendo quando cresce o cabelo demais, você não cortou? Então, eu preciso dar uma geral, ser maior jardineiro aqui depois, pra cortar um pouco das vinhas. Mas a ideia dessa torre aqui era ser uma torre meio apocalíptica no meio do rolê. E minha base inteira basicamente é em volta disso, né? Tem parte que tá ali na montanha, tem parte que tá ali voando, tem parte que tá em outras dimensões, mas, no geral, a base é aqui. E... pra quem começou a assistir o canal agora e acha que no Terra Firma tem muito cabo, isso aqui é a Nanofax Land, entendeu? Isso aqui é um mapa de monte de cabo, velho. É tipo... é o mapa inteiro integrado, digamos assim. Tudo que tá nesse mapa, praticamente qualquer máquina que a gente tem, qualquer andar da base e tal, ela tá interligada no sistema do Applied. A gente tem um sistema aqui gigantesco com milhares de itens, milhões de itens, cara. A gente tem aqui 8.3 milhões de Matter Ball, 2.2 milhões de Nobtanium. Cara, tem uma Nobtanium que ferram nesse mapa. É insano, tá ligado? É insano a quantidade de coisa que a gente tem aqui. Então, isso aqui é uma outra coisa legal. Se você, de repente, chegou no canal aqui, você nunca tinha visto coisas de mod e fala assim... Nossa, mod é muito fácil, deixa o Mine fácil. Concordo. Os mods deixam o Mine mais fácil em questão das mecânicas básicas do Vanilla. Porém, quando você joga o modpack, os desafios são outros. As quantidades de itens são outras. Mano, quando que você pegar um milhão de ferro no Vanilla? Você nunca vai precisar de um milhão de ferro. Acho que nada que você vai fazer, tá ligado? E aqui a gente tem um milhão de barra de ferro. E outro tá faltando. É pouco, tá ligado? É pouco. E é isso que a gente vai ver hoje. Uma das coisas que a gente vai fazer hoje é a gente vai começar a trabalhar em cima de algum dos recursos que tá faltando. Porque nesse modpack com a TM7, uma das coisas mais difíceis de fazer é essa carinha aqui, a TMStar. E a TMStar é um desafio, realmente, no modpack. Ela é usada pra fazer os itens criativos. E eu meio que automatizei ela em termos. Alguns dos materiais, às vezes, não tão automáticos. Mas, no geral, tá quase tudo automático. E pra quem não sabe qual é a receita da TMStar, é essa receita aqui, ó. Parece fácil. O primeiro ponto que assusta é que ela não é uma receita de crafting table. Ela é uma receita utilizando o Mechanical Crafting. Quem assiste o canal regular sabe que o Mechanical Crafting é um negócio meio comum que eu uso, basicamente, de todas as séries. Esse aqui é a mesma coisa, só que ele é em formato de estrela. E ele tá aqui. Que, inclusive, isso aqui também tá inteiro automático. Se a gente dá uma olhada aqui, ó. Mandar fazer. Eu não vou fazer a TMStar porque não dá. Mas eu consigo fazer o Patrick Estrela, que é um dos itens da TMStar que usa esse crafting igualzinho. Só que ele usa, basicamente, concreto pra fazer. E ele tá inteiro automático. A gente tem um sistema atrás, que eu já vou mostrar, que automatiza tudo isso aqui. É o que eu falei. Nesse mapa, praticamente, tá tudo automático. Eu não lembro exatamente quantos episódios já que eu gravei, mas tem umas boas horas esse mapa aqui já. De automações, entendeu? E aí, ó. Tá vendo? Tá tudo automático. A TMStar também, quando tem os materiais do sistema, ele faz automático. Se eu mandar fazer agora, ele não aceita. Ele dá erro. É tanta coisa que ele dá até erro, tá ligado? Mas é isso, ó. E pra quem não tá entendendo como é que funciona, tem todo um sistema atrás aqui, que distribui os itens. Tem um trabalho de configurar esse negócio aqui, mas funciona. Isso que importa. Então, esse aqui é um pouco do mapa. Aqui é a parte subterrânea. A gente tem, pra quem nunca viu, né? Algumas máquinas aqui. A gente tem a máquina aqui de vedada no zumbi. A gente tem a máquina aqui, que eu não lembro o que faz isso aqui. É alguma coisa... Dá a TMStar mesmo. Aqui é a minha área do Create. A gente tem aqui a área do Blood Magic. Tem uma aqui, a área do Industrial... Esse aqui é FTB Contraptions, que se eu não me engano é o nome. FTB Industrial Contraptions. Que ele é meio que um remake do Industrial Craft, entendeu? A gente tem aqui uma área do Ocultisme, que inclusive tem uma dimensão dedicada pra ele. Não é uma dimensão dedicada, na verdade. Isso aqui é o Dend. Eu fiz isso aqui no Dend. Mas ele tem aqui as áreas que a gente pode fazer os rituais do Ocultisme. A gente tem uma área aqui do Immersive Engineering. Uma área de abelha. Uma área do... Nem lembro o nome desse mod. De Ply Resonance. Que é um mod de geração de energia muito legal. Esse aqui é um dos negócios mais legais que eu já fiz. É uma fábrica de cristal 100%. Quem assistiu o vídeo sobre isso vai entender o quão complexo é esse negócio aqui. Mas eu tô falando. Tem área de tudo, ó. Elemental Craft. Botânia. Esse aqui é do Pneumatic Craft. É o que eu falei. Eu mexi com praticamente todos os mods. E nessa série aqui, eu automatizei praticamente tudo que eu consegui de todos os mods. Inclusive, tem até meus amiguinhos aqui. Que são... Isso aqui é uma produção de minérios. Pra quem não tá ligado, isso aqui multiplica seis vezes, se não me engano, os minérios. E é por isso que eu consigo tanto minério. A gente joga pra cá. E ele multiplica. E, mano, tá parado, na verdade. Eu não lembro. Será que eu desliguei as mineradoras? Por que tá parado esse negócio aqui? Eu tenho que dar uma olhada por que que tá acontecendo. Mas, ó. Vamos lá. A ideia de hoje é o seguinte. A ideia de hoje é a gente começar a trabalhar em cima de algumas coisas que estão faltando aqui no Foxland. Justamente pra Temistar. Então, uma das coisas que eu sei que tá pendente e faz algum tempo, é justamente esse cara aqui. Urânio. Eu peguei urânio pra fazer as ATM Stars. Cada bloco desse usa mais ou menos 500 mil urânio. Acho que é 500 mil urânio. 500 mil... Acho que é 500 mil barras de urânio. Ou 200 e poucas mil barras de... Eu não lembro exatamente. Eu sei que é muito urânio. É muito urânio. Entendeu? E... O que eu fiz? Eu coloquei algumas queries pra minerar urânio na dimensão de minérios pra conseguir esses caras aqui. Mas eu preciso de algo mais constante. E como eu testei as mineradoras do Industrial Forgoing, e eu vi que deu muito certo, porque essas mineradoras, basicamente, que me fizeram ter esse mundarel de recursos aqui, principalmente esse aqui, que tem uma dessa lá no The End, é o caminho que eu vou seguir, né? Eu vou fazer uma mineradora dessa, desse tamanho aqui, justamente pra gente pegar urânio. Só que antes eu tenho que entender o porquê que isso não tá funcionando. Porque, teoricamente, era pra eu estar jogando minério lá e processando com os nossos gênios, né? Os nossos Dijins. Mas é estranho porque isso não tá funcionando. Ró. Tem alguma coisa errada mesmo. Deixa eu entender o que tá acontecendo aqui primeiro, antes de qualquer coisa. Bom, descobri o problema. O problema é o seguinte. O problema é que... Tá tudo travado. Onde é que é o... Eu não lembro qual que é o de entrada esse aqui, ó. Não. Caraca, mano. Eu não lembro mais nada, velho. Esse aqui é o de entrada. Tá vendo? Tá tudo travado aqui. E por que que tá travado? Porque isso aqui tá cheio. Esse é o problema. E tá cheio do quê? Eu quebrei aqui minha conexão com... Isso aqui pra gente ver, né? Porque esse sistema é meio integrado entre os dois sistemas. E a integração acontece justamente nesse sistema de drawer que tá... Não tá aparecendo, mas tem um monte de coisa aqui. E, mano, a gente tá com... 165 mil Eridiums aqui. E um monte desses minérios de... Thermal Series aqui, que na real não usa pra nada, tá ligado? Então, na verdade, o Eridium, ele lotou aqui. O Eridium é esse cara aqui, ó. Tá o controller disso. Lá embaixo, né? Eu acho que eu consigo botar pra visualizar tudo depois. Mas que seja, a gente sabe que o Eridium tá aqui. Ele tá com 262 mil aqui. Eu tenho que colocar um upgrade nele. Na verdade, acho que eu já fiz o upgrade netherite aqui. Functional Drawers. Vou colocar o upgrade netherite nesse cara. E eu vou mandar tudo isso aqui pra cá. E aí a gente vai liberar. E eu vou mandar fazer também. Eu acho que eu já mandei fazer isso aqui do refining. Uns HDs extras. Não. Vou mandar fazer uns 4 HDs extras também. Deixa eu resolver isso. Vou colocar esse cara aqui, ó. Beleza, 8.4 milhões. Agora não vai ter mais problema, né? Eu só tenho que lembrar como é que eu fazia pra... Pra jogar os itens pra lá, mano. Eu acho que se eu colocar o Eridium aqui. E desconectar esse pedaço aqui, ó. Ele deve funcionar. Deixa eu testar. Meu amigo é muito Eridium, velho. Ai, mano. Não era assim que eu fazia isso, não. Tá, deixa eu resolver esse problema aqui. Bom, lembra como é que eu destravei? Era por isso aqui que eu destravava, né? Eu fiz alguns HDs maiores e eu tô drenando os itens dos HDs e jogando pra cá. Então... Ele tá no mais rápido possível aí, cara. Era pra ser mais rápido isso, mas tudo bem. O importante é isso. Ele vai distribuir os itens pro lugar certo, mas já destravou o sistema. E olha aqui a velocidade que isso aqui trabalha. Tá vendo? A fornalha do Obtainium aqui passa todos esses itens e eles estão vindo daqui, ó. Pra esses caras aqui, ó. E eles que estão processando, tá vendo? E a ideia é justamente essa. Pegar o urânio e fazer isso também. Esse que é o caminho. Então eu vou ter que fazer uma mineradora nova dessa. Eu só não lembro quantos são, velho. Eu lembro que eram cento e poucos. Negócio de minerador. Deixa eu contar. Deixa eu dar uma olhada no meu... O DENJ, que é mais rápido. Aqui no meio é 9 por 9 por 9. Menos 1. 9 por 9... É... Desculpa. 3 por 3 por 3, menos 1. Isso aí dá 26. E cada lado desse são mais 18. Então são 6 vezes 18, mais 26. São 134 laser drill e um laser ore base, se eu não me engano. Então o que eu vou ter que fazer aqui do Industrial Forgoing pra começar... Já tem 126 prontos. Eu já tava fazendo esse negócio, na verdade. 126 pra 134 precisa de mais 8, certo? Não dá pra fazer mais 8 aqui. Se não for isso, dá nada. Os upgrades estão quase também, porque tá aqui, ó. Já tem os upgrades pra isso também. Que vai um desse em cada, se eu não me engano. Então a gente vai ter que craftar. Mas é bom que eu possa ir craftando isso em qualquer lugar, porque o meu sistema funciona em qualquer lugar, o que ajuda bastante, na verdade. Ahn... Deixa eu dar uma olhada aqui. O Noob Tênin, velho. Ele é em algum lugar aqui, cara. Não, eu sei que tá... Tá de boas. Tá... Tem bastante quantidade aqui. Não, esse cara aqui é melhor aumentar. Cara, o tanto de acentos de bris que eu tenho. Eu tenho 200... Não, só? 273? Eu achei que era mais. Caraca, eu tenho 32 cards de Phantom Membrane? Meu amigo, da onde saiu tudo isso? Eu nem lembro, velho, na real. Foi tanta coisa que foi... Eu fiquei sem jogar esse mapa alguns meses e eu tô perdidaço. Que loucura, mano. Olha aqui também, cara. Cheio também. Porque eu sei que o problema é que vai lotar o sistema. Vou ficar brincando com isso. Mas beleza. Tá... Por enquanto tá ok isso aí. Tá. Deixa eu começar a trabalhar nisso, porque o que acontece? Pra gente fazer urânio, a gente precisa de uma Lime Lens. E a Lime Lens, a gente vai ter que colocar ela... É... Aqui pro urânio, especificamente. No bioma... Algum desses biomas. Que vai ter que ser no Nether. Então, eu vou ter que pegar um bioma desses no Nether. Não lembro qual que vai ser o mais fácil. Eu não lembro nem onde que eu tenho coisa no Nether. Vou ver o TP que eu tenho. Cetar um TP lá. Na verdade, eu tenho uma mineradora dessa no Nether já. Pô, agora que eu lembrei, mano. Tem uma mineradora dessa no Nether. Urânio no Nether. Pô, já tenho isso e nem sabia, velho. Caraca, eu vou resolver um problema que ele já não existe mais, mano. Eu já resolvi, velho. Eu acho que essa outra que eu tava fazendo era pra redstone, se eu não me engano. Eeeh, no fax. Não lembro nem das coisas que faz mais. Mas o estranho é que tá vindo um pouco urânio, se eu não me engano. Urânio. A gente tem 139 mil aqui. A gente tá com um bloco 5X aqui já, beleza. Isso aqui tá rodando? Cara, algum BO tá rolando no urânio. Tá, tá processando, cara. Tá processando aqui. Tá, ele tá vindo direto pra cá. Eu desliguei isso aqui, provavelmente. Tá, eu devo ter colocado essa mineradora justamente por causa... Lembrei agora. A mineradora não foi nem pra isso. Eu coloquei a mineradora por causa desse cara aqui, ó. Por causa desse reator aqui que ele consome muito urânio, velho. Muito, muito urânio. Esse é o real problema. Então foi por isso que eu fiz essa mineradora. É por isso que eu adiantei ela. Que eu achei que eu tinha tentado resolver o problema do urânio pra fazer a TMSTAR, mas não. Foi pra fazer... Pra botar o reator pra funcionar. É por isso. Esse reator aqui, pra quem não sabe, é o reator que me faz... Mecanisme... Como é que é o nome? Tá ali. Esse cara aqui, ó. Antimatter. Ele tá fazendo antimatter aqui dentro. Ele tá com pulando cheio, velho. Tá, eu tenho um problema aqui, na verdade. O pulônio tá cheio, eu tenho que aumentar esse negócio aqui. Tá, agora ele tá drenando o pulônio. Que eu não posso deixar encher de pulônio, não. Eu lembro que eu fiz sistemas de segurança pra esse negócio também. Mas... É isso. Tá, beleza. Então a gente já resolveu o problema do urânio já sem ter resolvido. Eu ainda acho que eu vou ter que colocar outra mineradora dessa. Mas... Eu vou resolver outro problema primeiro. Porque além do urânio, pra TMSTAR, tem outro problema muito grande. Que é esse cara aqui. Porque ele usa esse 256 milhões storage part. Que se eu olhar aqui, 256M storage part. E esse cara aqui, a gente usa 134 mil redstones pra fazer. Além de usar um monte de certos quards e tudo mais. E o problema não é nem isso. Se você olhar, eu tenho 134 mil pra fazer. O problema é que eu só tenho 165 mil redstone. 172 mil agora. Ou seja, é pouca redstone. Então eu tenho que botar um gerador melhor de redstone pra isso. E a galera me deu a ideia aqui de fazer uma farm de bruxa. Meio no nível da minha farm de esmeralda. Que pra quem não sabe, é esse cara aqui. E fazer uma dessa pra redstone. Com bruxa. Então, pra quem não sabe como isso funciona. Isso aqui, basicamente, são 3 spawns apoteoses. Que eles estão, no máximo, de vindicator. De vindicator, não. De esse aqui. Como é o nome desse cara? Esqueci o nome desse bicho aqui. De evoker. E esses evokers aqui, eles são justamente pra formar esmeraldas. Se não me engano, ela forma mais ou menos 500 mil esmeraldas por hora. Então, fazer uma dessa pra bruxa. O primeiro ponto que eu preciso é... Eu preciso de um ovo de bruxa pra isso funcionar. Então, se eu olhar aqui... É... Witch spawn. Esse é o cara. É o jeito que a gente consegue fazer. E eu lembro que tem um método que a gente pode fazer com uma galinha. Pra esse ovo funcionar. Que é pelo mob grinding. A gente tem que fazer... Esse cara aqui. Um GM chicken feed. Com o... Suave de bruxa. Então, deixa eu fazer o suave. Hum... Deixa eu fazer um suave aqui. Tá. Pra esse suave funcionar, eu preciso de bruxa. Onde que eu tenho bruxa, véi? Será que eu tenho bruxa no meu... Cara, eu tenho um monte de mob aqui, mas eu não lembro se eu tenho bruxa. Ótimo. Eu vou ter que achar uma bruxa. Então, o primeiro ponto é... Achar uma bruxinha. Então, deixa eu fazer... Indústria for going. Ó, eu precisamente tu. E... Vamos achar uma bruxa. Em algum lugar. Na verdade, galera. Eu lembrei que eu tenho trocentos spawns de bruxa aqui. Tá vendo? It spawn. Tá. De qualquer forma, vamos... Mostrar como é que faz. Se de repente você não tem um spawn de bruxa, como é que a gente faria? Com esse... Me deu uma relembrada com esse esquema do... Do mob suave. Então, eu vou usar um desses spawns pra spawnar uma bruxa. Vou aproveitar ela pra pegar ela também no... Na verdade, a galera falou que se eu jogar um raio na cabeça de uma bruxa... De um villager... Ele vira bruxa. E se eu não me engano, eu tenho alguma coisa que... É que eu tô falando. Faz muito tempo que eu não jogo esse modpack. Mas eu tenho quase certeza que eu tenho algum item que joga raio. Eu só tenho que lembrar qual é. Tá, galera. Tem um... Parece que tem um selo do Ars aqui. Que é o Glyph of Lightning. Que, teoricamente, ele vai soltar um raio ou alguma coisa. É... E, mano... O problema dele é que a gente precisa de um Heart of the Sea. E eu não tenho nenhum. Será que eu tenho o Nautilus Shell? Não. Eu não tenho nem Nautilus Shell, velho. Esse que é o mais triste. Eu tenho umas essências aqui, mas eu não tenho o Fishing Essence também. Mano, eu não acredito que eu não tenho um Heart of the Sea, mano. Porque isso aqui é tranquilo. Porque eu tenho essa e essa, que são as mais difíceis. Eu só não tenho essa de diamante. O problema é o de peixe, né? Porque pra fazer o de peixe... Eu preciso de quatro Soul Jar de peixe. Que... Mano... Cadê a minha faquinha? Cadê Soul Jar? Eu vou fazer... Eu vou fazer a semente de peixe pra isso, velho. A semente de peixe, mano. Esse aqui é o vídeo mais randômico que tem no Faxuland, mano. É só coisa random. Eu comecei tentando fazer o negócio de urânio, que eu descobri que eu já tenho. E agora a gente tá fazendo a semente de peixe. É isso. É disso que se trata no Faxuland. Vamos matar peixe, mano. Na dagada. Ué, não tá enchendo? Cara, eu vou pegar o peixe da Pokébola, mano. Putz, eu acho que eu já tenho peixe na Pokébola, na real. Eu já tenho peixe da Pokébola, mano. Encheu? Opa, encheu. Beleza. Então a gente pega esse peixe da Pokébola aqui. A gente vem aqui. Mano, não acredito que eu vou fazer isso, velho. Mob trap de peixe! Vamos que encheu rapidão. Nossa, o Faxuland é muito bom, mano. É fazer essa exata aleatoriedade que eu mais adoro, velho. Na moral, mano. Eu queria poder fazer todos os vídeos sem roteiro. Beleza, temos os jarro de peixe aqui. É isso, velho. É isso. Tudo isso pra fazer uma bruxa. Aí a gente vai precisar do jarro de peixe pra fazer a semente de peixe. Pro dencho. E solium seed base. Cara, eu não tenho solium seed base, mano. Na real. Mas beleza. Solium seed base. Isso aqui. E pro dencho. Eu preciso de mais um pro dencho. Ok, a gente joga tudo aqui. Jogar esse primeiro, esses quatro aqui, isso aqui. Beleza. Muito bom. Vamos aproveitar pra fazer de diamante também. Porque diamante a gente também não tem. A de diamante a gente precisa de suprimium, prosperite seed com a diamante. Vou que tá todo automático isso aqui. Bem tranquilo. Tem pouco diamante, pô. Acho que vai faltar. E agora a gente tem a semente de peixe e a semente de diamante. É isso, cara. É isso. Tá, eu precisava só de algum lugar pra pôr esses negócios, cara. Mano, eu não acredito, velho. Que eu fiz uma semente de peixe, meu irmão. Bom, joguei elas nos meus sisteminhas aqui. Joguei a semente de diamante aqui, a semente de peixe. E agora sim, a gente pode fazer o negócio que eu nunca fiz no Fox Land, cara. Vocês acharam que tinha alguma coisa que eu já tinha feito? Que tinha feito tudo? Não. Eu não fiz um negócio muito simples chamado Heart of the Sea nem Nautilus Shell. Ué. Pera. Ah, acho que eu já sei o que aconteceu. Eu esqueci de conectar os drawers no sistema porque eu tinha quebrado eles. Quer ver? Aham. Pronto. Agora eu enxergo eles no sistema. Agora eu consigo fazer a Nautilus Shell. Eu consigo fazer o Heart of the Sea. Caraca, tem Heart of the Sea automático agora, filho. Respeita. Farm de Heart of the Sea. Show de bola. Tudo isso pra quê? Pra spawnar uma bruxa que eu nem preciso, na verdade, né? Mas tudo bem. Tudo bem. No Fox Land se trata disso. De explorar os mods e aprender coisas novas. Isso é novo pra mim. Eu nunca tinha feito um Heart of the Sea. Outra coisa que eu preciso é fazer uma Essence. Ai, cara. Toma que eu tenho o Wooden Ring. Ah, isso eu tenho bastante. Preciso disso. Feather e uma Arrow. Feather. Caraca, eu tenho três. Arrow. Beleza. Isso aqui a gente vai ter que jogar... Cara, essa Essence eu nunca fiz também. É a primeira vez que eu vou fazer essa Essence aqui. Vou colocar você. Você. E você. A gente precisa do negócio do Ars. Eu não tenho bloco de gema, velho. Tá. É só colocar uma Ametista aqui, né? Eu nunca precisei fazer isso, cara. Eu já fiz farm disso no Stone Block, mas aqui eu não precisei, né? Beleza. Coloco isso aqui de volta. Coloco isso aqui aqui. Agora vai. Ok. A gema. E eu preciso desse outro aqui que eu nunca fiz também, cara. Lightning Rod. Um, dois, três. Mas isso é fácil. Ok. Agora... Eu nem lembro como é que usa a Scribing Table. Caraca, mano. Eu tenho que jogar? Eu não lembro de nada, mano. Eu não lembro de nada. Eu sou uma fraude. Agora entendi. Não é pra ler o livro. É pra usar o livro, né? Bom, aqui a gente põe aqui o que a gente quer. O Light... 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 Três. Esse cara aqui. Lightning Select. Agora a gente joga os itens, né? Ah, e ele vai fazer pra mim o aspecto. O aspecto não. O glifo. Me dá o glifo. Eu uso o glifo. Aprendo o glifo. E agora eu posso fazer a magia. Ahn... Que magia que eu vou tirar? Sentido Mágico. Lobinhos. Invisível. Dispel. Pum. Intangível. Esse aqui não. Lux. Colônia da sombra. Pera aí. Não, eu tenho que usar esse aqui, mano. Esse aqui é a melhor magia, mano. Eu faço um meu... Um clone. Naruto. Olha lá, mano. Esse magia eu não posso tirar, cara. Dardo de cura. Sentido Mágico. Eu não lembro que serve isso aqui. Tá, mas eu vou tirar isso aqui. Vamos fazer... Raio. Raios e trovões. Esse aqui só quem é velho vai lembrar. Touch. Lightning. Tá, eu vou precisar de um villager. Villager. Eu vou ter que fazer uma... Caraca, mas... De onde saiu tanta móvel simplesmente do, cara? Não mandei fazer. Eu nem lembro, mano. Não dá nada. Cadê a... Meus villager que eu tenho aqui? Villager, villager, villager. Não, não é bode. Vou falar que eu não tenho um villager, mano. É possível que eu não tenha um villager, mano. Tenho, tenho. Duplica o villager. Boa. Vem cá, mano. Eu não tô pedindo sua autorização, não, brother. Você vai servir pra um bem maior. Não pra você, pra mim. Vamos trazer ele em algum lugar aberto aqui, né, cara? Que não tem perigo de explodir. E deixa eu contestar a minha magia, né? Porque... Ah, moleque! Show. Então você... Tcharam! Ele não virou uma bruxa, velho. Ele virou não virou uma bruxa, não, velho. Tudo isso que eu fiz, ele virou um aerovian. Ele virou um lobisomem agora, meu irmão. Ah, não, mano. Não virou bruxa. Os caras substituíram a mecânica do Vanilla, mano. E agora, velho? Deixa eu dar outro raio. Qual a morre? Eu não acredito, mano. Tudo bem. Tudo bem. Vamos voltar pro plano inicial de spawnar... Ai, mano. Você vai ter que arrumar uma bruxa. Se tiver no ATM7, não tem como fazer o raio. Eu também, esse rolê todo pra fazer o raio, acho que você nem ia querer fazer esse raio, né, velho? Vou pegar uma área escura que eu tenho aqui. Vou botar esse spawner pra funcionar. Vamos ver se a bruxa spawna. Tem bruxinha. Mas spawnou pouca bruxa. Caraca, spawnou um Undering junto. Não, uma só que eu quero. Ah, já que tem um monte... Pronto, é isso que eu preciso. Agora vocês vão tudo embora. Eu devolvo meu spawner. Obrigado. Ah, vocês também, vai. Pronto. Pronto, pronto. Resolvido. Oh, isso aqui, se eu não me engano, faz redstone também. Uh, isso é interessante, cara. Porque o chapéu de bruxa, ele faz redstone também. Eu ia falar, a bruxa droppa couro. Não, né? Não, né? Eu não matei só a bruxa aqui, né, velho? F. Caraca, o chapéu de bruxa veio tunado, feio. Ó, teoricamente o chapéu... O chapéu de bruxa faz redstone também, ó. Coisa boa. Entendi. Talvez eu use isso também ou filtre tudo e jogue tudo fora. Na verdade é essa. Mas tudo bem, a gente tem a bruxa que a gente quer. Aí já tem também o spawner de bruxa pra eu nunca mais precisar de bruxa na vida. Agora a gente faz... Esse cara aqui. O bode espelíquida. Como é que eu pego isso mesmo? Eu acho que se eu pegar um bucket... Um de plástico, né? O azio de preferência. Ah, eu consigo espelíquida aqui. Beleza? A gente faz nosso chicken feed. A gente spawna uma galenha. Beleza? E a gente dá um pra galinha aqui, ó. Tudo isso pra ter um spawner de bruxa. Que trabalho do cão, mano. Mas tá aí, ó. Se você precisar de spawner de bruxa... É assim que você faz e não só de bruxa. Qualquer outro mob, né? Ok. E agora... Vamos lá pra mesma dimensão dos mob trap. E setar esse negócio aqui, cara. Eu tenho que lembrar também todos os itens que eu vou colocar em um cara no mob trap. Mas isso aí é o de menos. Bom, galera. Tá aqui o spawner construído. Eu já construí tudo. Mas é o mesmo conceito daquele spawner de lá, tá? Pra quem não lembra, eu usei a mochila aqui do... Como é que chama esse mod aqui? Sophisticated Backpacks com Advanced Magnet e um Tank Upgrade. Então tem que ser uma mochila de ferro pra ter os dois slots. E por que isso? Pra ela pegar a XP e também os itens. Isso aqui é muito rápido de pegar os itens, entendeu? Aqui eu tô com um tubo que manda tudo que não é redstone pra cá. Eu não vou usar os chapéus. Eu vou pegar só a redstone. Vou jogar todo o resto no lixo. E aqui tem um filtro que pega redstone. Se eu quiser algum outro item pra jogar pra cá também... Não sei se eu tenho o Gamma Powder. Tem 17 mil. Mas não precisa, né? Eu posso jogar pra lá também. Sem problemas. Eu posso jogar Glowstone. É só colocar no filtro aqui. E esse aqui, diferente de lá, eu usei um tubo universal do Pipes. Que ele tem os tubos integrados. Então aqui, em vez de eu jogar XP fora, que nem eu faço aqui... Eu joguei a XP fora, tá vendo? Nesse caso aqui, não. Eu vou jogar XP pro meu sistema de XP. Então aqueles... Os níveis que eu tô usando... Eu tenho 170. Níveis vai aumentar consideravelmente isso aqui agora. É... Aqui, o sistema interno é o mesmo. Eu usei um monte de Mob Masher com upgrade de Looting no 10. Mais Mob Sharpness no 10. Pra matar em um hit só. E teoricamente, se spawnar alguma bruxa aqui, ela deve morrer instantâneo. Vamos ver. Porque eu não tunei as traps ainda. Morrer instantâneo. Tá. É... Pra ligar e desligar, é o sistema simples de... Tá vendo? Do... De link do Create. Não tem muito segredo, não. Ah, ok. Ok, ok. Não ficou nada aqui. Isso aqui está funcionando. A Mob Trap é um pouco menor também, tá? Ela não vai ser tão efetiva que nem a outra, mas acho que eu não entendo necessidade disso. É muito Mob já. O que que eu preciso... Falta agora? Eu preciso pegar o spawn e ver as coisas que a gente vai colocar. No caso aqui, o que que a gente pode colocar? Eu vou colocar Nere Star pra ignorar os players. Colocar Solanter pra ignorar a luz. Colocar Fermenter de Spider Eye pra aumentar o spawn count. Colocar Gas Tear pra aumentar as entidades. Eu vou colocar o... Alan pra deixar silencioso. Choros Fluid pra tirar a IA do bicho, ou seja, o bicho não vai fazer nada. E eu vou colocar o máximo que dá de Sugar. Não vou colocar Activation Range. O Redstone Control já tem. Eu vou colocar o máximo que dá de Relógio. E eu não sei se eu vou colocar o Spawn Egg. Eu acho que não precisa. Eu também não vou colocar Blaze Rod. Esse aqui é pra tirar alguma condição. Certo? Então deixa eu tunar esses Spawns aqui agora. Bom, pessoal. Funcionou aqui. Então, olha aí. Que beleza. Deixa eu ligar aqui pra mostrar pra vocês. Esse é o spawn de Bruxa. E tá vindo... Tudo morrendo aqui, né? Mesmo ele sendo um pouco menor, não é tão menos efetivo assim. A única coisa que eu mudei, eu tive que trocar de lugar aqui... Esse cara. Porque tava parando o Bruxa em cima dele. Eu tinha esquecido disso, né? Então ele tem que ficar por baixo. Pra as Bruxas não pararem. Vai parar uma Bruxa ou outra aí no meio. Mas depois elas vão ser expulsas aí. Dá nada. O importante é que tá funcionando. E, mano. Sente só a quantidade de Redstone que a gente tá recebendo. É isso, cara. É isso que vai rodar de Redstone. Pra deixar rodando aí. É bastante coisa, cara. Não... E é o que eu falei. Independente de modifico de farm isso. E eu nem tô usando chapéus, né? Eu podia estar usando chapéus da Bruxa aí. Se eu quiser. Ou chapéu, eu teria que fazer um esquema meio diferente aqui. Porque aí eu teria que colocar um esquema mais ou menos igual a esse aqui, ó. Colocar um Crafter no meio. Pra gente começar a lidar com o chapéu, né? Mas eu acho que é desperdício. Eu acho que vai ter Redstone o suficiente pra isso. Tudo bem. Tô jogando fora, mas... Mob Trap, principalmente quando a gente tá fazendo negócio desse nível. É sempre importante tomar muito cuidado com o fluxo de item, cara. Porque isso aqui pra você crachar seu mapa é, ó. Fez errado, cracha o mapa. Não só o fluxo de item. O fluxo de mob. Vocês tão vendo que o segredo, tanto dessa como dessa. Os mobs não ficam parados. Eles morrem instantaneamente. E tem que ser assim. Você não pode ter item no chão. Você não pode ter XP no chão. Você não pode ter mob sobrando. Porque vai crachar seu mapa. Isso é rolê. O Apoteosis é... É uma beleza pra isso, entendeu? Então tem que tomar muito cuidado. Esse é o meu conselho aí. Se você for fazer um Mob Trap desse nível, toma cuidado. Pra você não perder o mapa, entendeu? E aí? Tô tendo duas rodando uma do lado da outra. Meu FPS cai, obviamente. Trocentas entidades. Porque além disso, tem uma outra aqui rodando, ó. Que eu nem lembrava. Tem esse aqui, ó. Esse aqui é a minha Mob Trap de sangue. Nem lembro que mod que é esse. Do Evil Craft, tá vendo? Que bonitinho. Farm de sangue automático. Que tá aí, que eu nem lembrava. Mas é isso. Tá aí. Nossa farm de redstone. Então um dos problemas tá resolvido, né? Porque a redstone pra gente fazer o 256k... Não que ela vai ser instantânea. Mas... A gente tava com 134k. A gente já tá com 207. É... É bastante, entendeu? Então não preciso mais me preocupar tanto com redstone. E agora o que eu tenho que focar é justamente no meu sistema de processadores. Porque o processador demora muito a fazer. Eu lembro que foi coisa de... Acho que demorou uma hora pra fazer esse crafting todo. Porque a gente tá precisando... Se você olhar de novo nesse negócio aqui... A gente tem... Que fazer... Basicamente 19 mil processadores. Numa máquina só. Não só 19 mil. 19 mil mais 10 mil desse aqui. Então são 29 mil processadores. Isso tudo tá numa máquina... Na verdade são duas máquinas, né? Uma pra 10 e outra pra 19. Então eu tenho que otimizar esse negócio aqui. Fazer uma fábrica decente pra isso. E aí sim a gente vai conseguir fazer esse negócio de uma forma rápida. Que é um dos gargalos que a gente tem pra nossa produção de Atemstar agora, né? São vários deles que a gente tem que mexer. Principalmente se a gente quiser continuar nessa progressão de fazer Atemstar mais rápido. Tem Nether Star que eu tenho que mexer. Eu tenho que automatizar os negócios do... Do Forbidden Arcanos. Redstone é um dos problemas que eu resolvi. Resolvi o problema do Urânio. Entre o... Entre outros também. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Espero que vocês tenham matado. Eu sou de saudade do Fox Land. Esse vídeo foi meio sem roteiro. Mas eu tava com saudade desse mapa aqui. Eu acho que vocês tavam também. Deixem nos comentários o que vocês acharam. Não esquece de deixar o like. Não esquece de compartilhar. Se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso aí. Ficamos por aqui. Um grande abraço. Valeu, falou, é... Fui! E aí E aí E aí Tchau.